Oi turminha do terceiro ano, hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020 E hoje, por que Teneri está assim? Porque hoje, gente, é o dia do soldado Parabéns aos soldados, né gente? Hoje é o dia do soldado Por isso que Teneri veio assim, bem bonita, com essa viseira, né? Os soldados são aquelas pessoas, né? Que são os policiais, que nos protegem dos bandidos, né? É uma profissão muito bonita, né? Porque protege a população, tá certo? Então hoje é o dia do soldado Mas também hoje é dia de quê? Dia de matemática E hoje nós vamos estudar um assunto que a gente já vem estudando há tempo Multiplicação Multiplicar E o que é multiplicar, Teneriá? As pessoas antigamente não sabiam multiplicar Só sabiam somar e diminuir Vejam só Teneriá teve duas bolas Dois dicionários E dois lápis, ó Dois lápis Dois dicionários E duas bolas Então as pessoas antigamente, ao invés de multiplicar, elas só faziam somar Então elas faziam dessa forma Dois, que equivale às duas bolas Mais Dois, que equivale aos dois dicionários Mais Dois, que equivale aos dois lápis Colocaria um sinal de igual Aí iam somar Dois mais dois Quatro Quatro mais dois Seis Daria o resultado de seis Então Passou o tempo E foi simplificando Melhorando Para que a gente aprendesse com mais facilidade Ao invés de fazer Dois mais dois Mais dois É igual a seis O que foi que aconteceu? Nós contamos quantas vezes repetimos o dois Vamos contar? Uma, duas, três Então colocamos o três Ao invés de somar Nós vamos usar esse símbolo aqui, ó Terceiro ano O X O X O X É o sinal da multiplicação O X É o sinal da multiplicação Então ao invés de a gente usar o sinal da adição Nós vamos usar o sinal de quê? Da multiplicação Que significa vezes Então colocou vezes Qual o número que está sendo colocado? Não é o número dois? Então repete o número dois Que vai ser igual Três vezes dois Vai ser igual a seis O mesmo resultado Então simplificou Ao invés de colocar dois Mais dois Mais dois Que é igual a seis Simplificou para quê? Três Que foi a quantidade de números Que colocamos Vezes Que é o sinal de X O número dois Que é o número que está sendo multiplicado Então ficou Três vezes dois É igual a seis No livro de vocês também Que vocês já estão estudando De tabuada Vocês já estão estudando Há faz tempo A tabuada de dois De três E de quatro E cinco A gente parou Da de cinco Tá certo? Então vocês já sabem Como é multiplicar A multiplicação está lá No livro de vocês Na tabuada Tá ok? Tia Nayara agora vai fazer Exemplos De continhas Com multiplicação Vamos lá para as continhas Ó Primeira continha Vinte e quatro Vezes dois Segunda continha Sessenta e três Vezes três E terceira continha Quarenta e dois Vezes quatro Nós já estudamos A tabuada de dois De três E de quatro Presta atenção Como é que eu vou armar Essas continhas? Elas estão Sem armar Vamos lá Agora elas vão ter Dois números Prestem atenção Eu vou colocar O vinte e quatro O dois Vai ficar onde? Ó Abaixo do quatro E o sinal de vezes Abaixo do dois Passa o tracinho Vou multiplicar primeiro Começando sempre Da direita Duas vezes quatro Quanto é duas vezes quatro? Muito bem Oito Duas vezes dois Quatro Presta atenção Primeiro eu multiplico Pelo primeiro número Que está acima do número Depois eu vou multiplicar Pelo próximo Que está ao lado Certo? Vamos para a próxima conta Sessenta e três Onde é que eu vou colocar o três? Abaixo do três E o sinalzinho de vezes Fica abaixo do próximo número Passa o tracinho E vou responder Três vezes três Ó Vou primeiro pegar o primeiro número Três vezes três Vai ser Quanto? Nove Muito bem Nove E três vezes seis Vai dar dezoito Mas tia Eu posso colocar o dezoito Todo no final Pode Tá certo? Então aqui vai ser dezoito Se viesse outro número aqui Que não podia A gente teria que colocar o oito E subir o numeral um Por enquanto Só tem dois números Vamos para o próximo A tênara Fez o próximo número Quarenta e dois Vezes quatro Ó Quarenta e dois Coloquei o quatro Abaixo do Dois E o vezes Abaixo do quatro Agora eu vou multiplicar Quatro vezes dois É quanto? Quatro vezes dois Oito Muito bem Oito Depois eu vou pegar Quatro vezes quatro Quanto é quatro vezes quatro Terceiro ano? Muito bem Quem respondeu? Dezesseis Posso colocar todo o resultado Tênara? Sim Porque já estamos No final da conta Dezesseis Tá certo? Mas agora Tênara quer saber Quais são os nomes Dos termos Da multiplicação? Vamos lá Aqui Vai ser Multiplicando Que é o primeiro número O número que vem em cima Depois nós vamos ter Multiplicador Que é o número Que vai multiplicar Multiplicador E o nome do resultado Vai ser Produto Tá certo? Vamos repetir Tênara Multiplicando Que é o de cima Multiplicador Que é o número Que vai ficar abaixo Que vai multiplicar E produto Que é o resultado Tá certo? E Doutrina De hoje Livro de matemática Página 76 Número 1 Observe as parcelas Que estão sendo repetidas E transforme a operação Em multiplicação Como Tênara deu um exemplo 6 mais 6 Como é que você vai fazer? Você vai contar Quantas vezes o número Foi repetido Vezes O número Que está pedindo aí Aí tem na letra B 4 mais 4 Mais 4 Na letra C 8 mais 8 Mais 8 Mais 8 Na letra D 9 mais 9 Mais 9 Mais 9 Mais 9 Na letra E 2 mais 2 Mais 2 Mais 2 Mais 2 Mais 2 Número 2 Complete as sequências Abaixo Você vai responder A tabuada de 2 A tabuada de 3 E a tabuada de 4 Prestem atenção 3 Encontre o produto Das multiplicações A seguir Utilizando o algoritmo Usual Vocês vão armar a continha E responder Na letra A 2 vezes 14 Na letra B 3 vezes 23 C 4 vezes 51 E D 8 vezes 40 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 8 8 9 10 11 12 12